55,3% dos candidatos confirmados faltaram ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse é o maior índice de abstenção da história. Por isso, o INEP, órgão responsável pelo exame, anunciou que a prova será aplicada novamente nos dias 23 e 24 de fevereiro. Poderão solicitar a reaplicação do Enem os estudantes que enfrentaram algum problema de infraestrutura, como a falta de energia elétrica e salas de aulas lotadas, ou aqueles que foram diagnosticados com a Covid-19 ou com alguma outra doença infectocontagiosa nas vésperas da prova. A solicitação pode ser feita até a próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro. O pedido deve ser feito na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br barra participante. Os candidatos que testaram positivo para a Covid-19 terão que anexar um documento que confirme o diagnóstico. As solicitações serão analisadas individualmente e o resultado também estará disponível na página do participante até o dia 12 de fevereiro.